E ó pessoal, os trabalhos aqui no sítio não para. Fizemos já tantas coisas, meu Deus do céu! E hoje nós estamos aqui carregando umas telhas, selecionando umas telhas boas, mas tem muito entulho, muita telha ruim e junta muita aranha. Então estamos a mil por aqui. Ó, as telhas, um monte de telhas. A gente já botou bastante lá pra cima da caçamba. Aí a gente está selecionando as que estão inteirinhas, né? Porque pra alguma coisa serve, nem que seja pra casa do cachorro. E ó, pensa a quantidade de aranha que tem. Jesus amado! E onde tem aranha pequena, tem aranha quem? Grande. Grande. Viu, Fábio? Essa telha aqui é a telha francesa. Isso aqui é um luxo, nem existe mais. Essa telha disso aqui é cinquenta, sessenta, talvez cem anos sem essa telha. Essa telha aqui, a gente vai limpar ela direitinho, vai passar um verniz e vamos colocar na casinha do cachorro. Ou a gente quer fazer também uma... Uma cocheira pros boi começarem. É, uma cocheirinha só pra fazer um charme, porque a gente nem tem tantos boi. Aí a gente vai colocar lá no campo, aí fica lá bonitinha, né? Tá linda. E ó, a gente quer fazer, né, serviço pro sogro, né? Que adora fazer isso. Meu pai. E é isso aí, gente. Agora vamos continuar aqui nas lidas. Ó, já tô com as minhas luvas. Ó lá, ó. A gente tá empilhando lá as boas. E as ruins a gente tá colocando lá dentro do telentulho da caçamba. Agora eu vou largar vocês aqui pra trabalhar, porque celular e trabalho, assim, manual não dá certo, né? Precisa das duas mãos. E é isso aí. Curte, comente, compartilhe, se inscreva no canal se você não é inscrito. E venha fazer parte da nossa família aqui no YouTube. E venha fazer parte da nossa família aqui no YouTube. E venha fazer parte da nossa família aqui no YouTube. E venha fazer parte da nossa família no YouTube. E venha fazer parte da nossa família no YouTube. E venha fazer parte da nossa família no YouTube. agora vou mostrar pra vocês e eu vou dizer uma coisa pra vocês ainda bem que a gente sabia que sítio dá trabalho porque tem muito serviço aqui a gente vai ter que fazer um monte de coisa ó essas pedrinhas tem que tirar daqui o pessoal vai junto vai amontoando né e não tem muito o que fazer com as pedras mas alguma coisa vocês tiverem idéia aí deixa aqui nos comentários que pode fazer com as pedras aqui e olha o nosso trabalho ficou bonito ó tiramos todas as pelhas telhas daqui todinha graças a deus acho que já é uma hora a caçamba aqui tá cheia tá cheia não tá ó já deu quase uma caçamba só de pedaço de telha quebrada agora olha aqui a gente empilhou aqui conseguiu salvar tem algumas telhas que estão com a pontinha quebrada mas acho que vai ser útil para alguma coisa né ó e deu bastantinha né não ficou isso nove mil e lá você vai dois mil sei lá mas tá ótimo né e ao dia tá linda aqui a pessoal nossa e agora vai parar para almoçar que já é uma e meia e depois vamos pegar lá no outro canto lá na frente tem os pedaços de telha quebrada a gente vai tentar colocar é esses ó esses arames essas coisas aqui tem um cara aqui na cidade que que recebe e manda escrito porto alegre para fazer emprego então a gente vai levar lá no depósito deles então não vai misturado com essas entulho ali mas aos pouquinhos vai arrumando vai ajeitando vai ficando bacana devagar e sempre e ó bora lá almoçar agora até meu tripézinho tá lá para poder filmar a melhor pessoa que o qual está rastelando ó e alguém quebrou né então ó e esse aqui é aqueles brasilite né e ele se não me engano é tóxico amianto né perigoso a gente vai juntar tudo aqui rastelar e vamos jogar no lixo é aqui na caçamba né e eles vão dar destino mas aos pouquinhos a gente vai arrumando né mas aos pouquinhos a gente vai ajeitando olha as pedra que a gente vai bom tem muito serviço tá animado para os serviços se aposentou para trabalhar é verdade olha que coisa linda pessoal muito top é muito top bom dia pessoal outro dia por aqui quarta-feira o dia começou cedo mas não tão cedo né porque a gente não precisa acordar de madrugada mas tá quente tá calor acho que vai chover porque as calçadas estão úmidas um dia de verão aqui ó no rio grande do sul santiago e assim ó é arrumamos tudo a semana tá correria tô filmando aos pouquinhos para compartilhar com vocês como tem sido nossos dias aqui então é um vlog da semana vocês viram que ontem a gente carregou a estelha e não dá para filmar tudo lógico né porque senão ia ficar muito longo o vídeo mas a gente vai filmando aos pouquinhos mas a gente trabalhou o dia inteiro ontem paramos era uma e meia almoçamos duas e quinze nós tava de novo arrumando limpando ajeitando e aos pouquinhos vai ficando limpo vai ficando ao vento vai ficando agradável e organizado né e hoje está terminando de juntar os entulhos ali para caçamba vai buscar o rapaz da caçamba vai pegar os entulhos amanhã então tem que tá tudo em ordem tudo ok tudo ajeitadinho e ó já lavei as roupas e para quem me acompanha aqui no youtube já mais tempo sabe que secar roupa em apartamento não é fácil eu lembro que eu colocava no varal na sacada pegava pouquinho sol as roupas não ficava o mesmo cheiro perfume secar na sombra do que no sol e aqui eu tenho um varal abençoado então eu já estendi a minha toalha e olha como que a gente ocupa o espaço eu faço até para estender as meias deixa eu mostrar aqui ó as meias coloquei aqui não precisa nem prendedor inclusive caiu uma aqui e ó e é assim pessoal para fora interior estamos colhendo sete ovos por dia que benção que benção dá para fazer a gente não é muito fazer pão bolo essas coisas mas se quiser dá para fazer óbvio né mas a gente consome café da manhã de proteína maravilhosa né que na cidade eu tinha que comprar eu lembro que eu vinha para o rio grande do sul a cada três meses mais ou menos aqui para minha mãe e tem um primo nosso que tem um sítio a gente pegava 12 15 dúzias de ovos para durar esses três meses de consumir na cidade né porque a gente come de manhã no café da manhã à noite tal e aqui não precisa graças a deus olha que maravilha sete ovos mas deixa eu contar uma coisa pra vocês hoje tô papuda ó tem uma galinha sem vergonha que fez ninho embaixo desse galpão vocês viram um dos vídeos aí a nossa saga né colhendo o ovo embaixo do galpão ali e ela insistiu em voltar e por ovo lá já tem dois dias dois dias que ela põe lá e canta então a gente tem que pegar os ovos lá a nossa amiga trabalhando e nós aqui trabalhando a sítio dá o que fazer mas é um trabalho gratificante está tendo uma experiência maravilhosa assim top demais então simbora trabalhar hoje deixa eu juntar minhas luvas aqui ó porque essa aqui vai pro trabalho ó de luva porque senão as mãos não aguentam e ó o tordilho tá lá na frente pessoal ó o bom que ele já limpa o quintal pra nós ó deixa eu mostrar pra eles e olha que lindas ovelhinhas lá essas ovelhinhas do vizinho até eu queria uma pra nós mas é mais um bichinho pra cuidar né se bem que não precisa muito cuidado só tem que ter a cerca fechadinha né e ó o tordilho tá ali apastando bom que ele deixa ele deixa o pasto a grama cortadinha nosso cortador de grama ambulante olha é bonito né pessoal deixa nos comentários vocês gostam de cavalo ou não e ó as ovelhinhas estão ali ó precisa ver a tardinha o vizinho chamando elas ela sobe aquela montanhinha lá ó deixa eu aproximar aqui ela sobe aquele morrinho lá ó a mil uma atrás da outra coisa mais linda e ó o tordilho tá aqui bora trabalhar né tordilho e ó pessoal vida no campo não é só trabalho a gente se diverte também com os bichinhos a gente vem e faz um carinho né tordilho hein querido ele tá papando querido olha pessoal ele é muito querido mas não deixou colocar não deixou colocar o boçal não teve jeito né seu tordilho mas como os bichinhos aqui tem vontade própria a gente não insiste né tá atrapalhando a tua comida teu café da manhã querido muito querido tem que escovar dar um boi nele e eu vou filmar pra vocês a hora que eu fizer isso agora vamos pra lida um bom dia boa tarde boa noite pra vocês ó curte comente compartilha esse vídeo deixe seu comentário aqui o que vocês estão achando ó tem horta pra arrumar que a gente vai arrumar tem muita coisa o Cláudio tá juntando os entulhos aqui ó já pra gente terminar e encerrar essa parte tem a lenheira pra nós trocar de lugar pessoal tem essa lenheira que a gente vai trocar de lugar vou tá mostrando pra vocês onde a gente vai fazer tem o galinheiro que a gente quer fazer já estamos fazendo orçamento das madeiras pra arrumar deixar tudo bonitinho mas a gente quer viajar também viu galera quem gosta aí de ver nossos vídeos viajando vai ter também se Deus quiser e a gente vai mudar daqui esse galinheiro essa parte aqui o pai meu pai desmanchou né porque era enorme aí a gente vai tirar fazer novinho vamos fazer lá daquele lado lá ó ele vai vir agora em setembro e a gente vai aos pouquinhos organizando ajeitando com a graça de Deus né olha esse ventinho nossa casinha as amiguinhas onde eu vou sempre tem uns gatos umas galinhas em volta de nós e ó o trabalhador tá lá ó olha só ele trabalha mas ele come também ó dá uma pausa pra comer as bergamota já não tomou café amigo? tu não tomou café? tá no lanche da tarde é o nosso agricultor e esse chapéu moderno tem que ser por causa do sol tem que ser por causa do sol né estamos quase ó vamos tirar esse entulho aqui ó e vai ficar top e ó a gente limpou acho que eu mostrei um dos últimos vídeos a gente limpou lá embaixo que tava um mato um matagal lá embaixo a gente tirou, limpou e lógico tem pedra né as pedras estão pelo caminho então a gente vai ter que ir tirando pedra as que estão no caminho vamos montando vamos tentar limpar tudo isso aqui e assim pessoal a gente tá com vontade de já orçamos uma retro pra vir limpar tudo isso aqui tirar essas pedras tudo mas ficou muito 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 caro então a gente não vai fazer isso então a gente vai tentar um tratorzinho que a creio eu que é mais em conta pra tentar pelo menos essa parte aqui ó tirar ela daqui do caminho limpar né e colocar mais lá embaixo que daí pelo menos aqui ó onde que vocês estão vendo ó os arvoredo fica limpinho ó tirar tudo isso aqui ó deixar tudo limpinho se Deus quiser vocês vão ver logo pra frente vai tá outra cara o sítio o sítio o ou que ou 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 Tchau. Olha galera, esse aqui é o verdadeiro, verdadeira academia, alguns anos da academia valeu para alguma coisa, né? E ó pessoal, tá cheinho, agora o Claudio vai dar uma ajeitada aqui, que não pode passar, né? Tem o limite ali. Cuidado. Galera, vou levar vocês comigo dentro do carrinho de mão. Vamos ver como é que vai ficar aqui embaixo. Tchau. 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 E ó galera, entramos para dentro de casa, chimarrãozinho gostoso, pensa o calor que tá aqui. E ó, colocamos o carrinho lá fora, ventilar. E olha os nossos amiguinhos onde a gente tá, eles estão juntos aqui. Olha que coisa mais fofa, tava o outro aqui, esse aí é o gato, tem o guibim. Tava aqui, mas já saiu, não sei se não entrou lá dentro do carro, que tá as portas abertas. Ser vergonha. E ó, a Mora tá aqui ó, né amorinha? Quem tá achando do sítio? Pelo visto a senhorita tá gostando, né? Tá feliz da vida, né amorica? E ó pessoal, fazendo uma macarranada com salame. Ó, botei água e deixei cozinhar aqui, vocês já experimentaram fazer assim? Fica muito boa, vai cozinhando e vai secando aquela aguinha do macarrão e fica uma belezura. Olha, coloquei pimenta, coloquei todos os temperos possíveis. E agora vou tampar aqui. Ó pessoal, coloquei ovinho, crioulo, olha que delícia. E agora a gente vai manjari. Ó, macarrão. Almoçalo! Tchau, tchau. Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma